Fábio Mix CDs, o canal de sets e CDs ao vivo no Pará Vai conversando tudo, Frank Bora conversando hoje no Skobar, meu irmão A nossa Black Blade vai conversando tudão, bebê E vai conversando daquele jeitinho Na pressão, garoto Bora conversar, meu parceiro Frank Lá vai fogo E joga a mãozinha pra cima, joga lá pra cima Bora conversando o Kakiado Se vai levando o Sonamani pra galera, reduzido Infelizmente hoje a nossa CDG não tá ajudando muito, viu Frank A gente vai levando o Black Blade, Sonamani, bem reduzido, bebê Ela chega a piscar quando eu falo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me do... Ô cara do momento! Porque eu fode muito bem Igual ela eu acho... Alô meu parceiro de Elson! O DJzão do Taua! E meu parceiro Wander, sou também o Wander, meu irmão Tá todo mundo de São Gaetano Bora conversar, a pressão Lá de quatro novinha, você é sensacional Trava xereca do pau Trava xereca do pau Do que o lado é terrorista, o DJ é bom E vai descendo tudo o Kakiado, conversando o Kakiado É que eu te boto na frente, é que eu te boto atrás É que eu te boto na frente É o DJ Sanderson, bebê E a sua filha tá bem E a minha parceira Bruna, por mim, por ali, meu irmão Tá ali, tá O meu parceiro Valdezinho também tá no circuito Peguei abração, Valdezinho E a sua filha tá bem Um, dois, três, vai! Que é de novo, que é de novo, que é de novo Só não vinha ter marquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pegue de frente que eu sei passar mal Que é de novo, que é de novo, que é de novo Sempre nome de Dunga Pro Monte O melhor gênero que tá tendo a região do Salgado, bebê No paraíso embaixo, eu tô mexendo Pela estrada fora, no banco da frente E meu parceiro canhoto tá construcido Por ali também construído O som da Black Blade, quebração canhoto Só que é um lugar pra acertar Ai, 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 ai 1, 2, 3, 4 Vai mexendo Super Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Fica de quatro, mano joelho, pode brincar de escorreta Aquecimento das maravilhas que as meninas gostam dessa Fica de quatro, mano joelho, pode brincar de escorreta O que? Gosta das meninas que tá dançando de casa Gosta das meninas que tá dançando de casa Gosta das meninas que tá dançando de casa Tinta, 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 t Lorena, também a Letícia Toda a equipe do Alco 70, meu irmão E meu parceiro gordo, SK Toma caqueado, começando o caqueado Vai fogo O caqueado vai começando com o cara do momento Hoje aqui do Skobar, bebê Alô, meu parceiro, Anderson Baravander Toda a comitiva de Sogaitane, beijo, garoto Chegou o novo tal, novo tal, novo tal Eu pego essa novinha e tal, tal, tal Fala o meu parceiro, o Frank da Nike O DJ que tá tocando e com ele é seu carinho O DJ que vai tocando é muito O DJ que tá tocando e com ele é seu carinho Um, dois, três Lá vai fogo DJ Sanderson DJ Josué A janeia é isso, Frank O presidente da equipe da Nike, meu irmão O cara do momento, o cara do momento, chegou A gente vai lá A dança do viadinho A dança do viadinho A dança do viadinho A dança do viadinho Picape, Black Plate A dança do viadinho Organização Camuri Vai mexendo A dança do viadinho Vai mexendo Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Olha a pressão do Skobar, bebê Oi, meu parceiro Canhoto, que vai se baixa aí da equipe Golpo escroto, tá por ali Alô, Canhoto, meu parceiro Ela não fica, ela dá aula Ela não fica, ela dá aula Ai, calica, olha como ela é safada Ai, calica, olha como ela é safada É o DJ Sam, é só o bebê Ai, que isso, já não sei o que eu faço Ela fazia o moleque passando de motelope Olha o que ela faz Bora, meu parceiro Anderson E meu parceiro Bruninho também tá no circuit O Homem da Crefisa, bebê Se vai levando o seu na manha, meu gerente Bem reduzindo, bebê Alô, meu parceiro de Elcio E joga a mãozinha pra cima Vai no caqueado, caqueado, caqueado Faz o caqueado Vai no caqueado, caqueado, garoto Esse é o DJ Lucas Mix de Concórdia do Pará Olha o caqueado começando aí Olha o louco mau Olha o Super Mario Olha o louco mau Olha o Super Mario Eu sou o louco mau Um, dois, três, vai DJ Sam, de Som Seu abraçando meu irmão Vai ser no set do Açaí O cara que patrocina o Sanderson E sempre nome de loja Moda top do meu parceiro Tchau e da Bárbara Meu irmão Pega logo mau Pega logo mau Pega logo mau Pega logo mau É muito caqueado, Dunga Não desce, é socador Não desce, é socador Não desce, é socador Não desce, é socador Do jeito que a comitiva é na Nike e dá valor Só no caquear Grilho e magrilho Estamos fechando o parceiro Com a de Elcio aí, viu, Frank? Vem novidade por aí, meu irmão Lá vai fogo Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Toma, toma, toma Bota a palma da palma do chão E pina a foda e pene Toma Bota a palma da palma do chão E pina a foda e pene O cara do momento Bala vai comer A do migueira hoje aqui no Escobar Santa Rosa, bebê Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Debaixo do meu estado não vai mais sair Eu não tô nem aí se eu não tem grava Eu vou aí tocando, bebê Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na tua É o DJ Sanderson, bebê Toma bala, toma bala, toma, toma, toma O meu parceiro Anderson, o homem da Luana Móveis, bebê Olha o caqueado, o Enielson caqueado Minha minha parceira Nadiane também tá no circuito A esposa do meu parceiro Dunga Promote, bebê Joga pala, joga pala, joga pala Joga pala, joga pala Bota palma, na palma, na palma, no chão, empina com o Henrique Bota palma, na palma, na palma, no chão, empina com o Henrique Alô, meu gerente Edson Bora Camuri, Bora Camuri Organização Camuri Olha o caqueado aí, bebê Se eu vou pincular, tem você que você morra em mim Quando eu te encontrar, tem você de logo assim Eu vou pincular e você fosse mais de mim Aqui está a picape Black Blade Fala meu parceiro Gordo S.K. Fala meu parceiro Gordo S.K. O homem da borracharia tá demais, garoto Fala meu parceiro Gordo S.K. Vai de fogo Um, dois, três, vai Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar DJ Hint é o bravo, porra Será que já merece? Quando o sonho chega aqui no Skolbar, meu irmão É pressão do começo, é o fim, bebê Picape Black Blade Quantas vezes eu falei Pra que você não me disse assim Me deixou sempre a sonhar Sempre no apoio da galada Nike, meu irmão Bora, por favor Desde domingo passado, no barão vermelho Está junto comigo, meu parceiro Frank Comitiva Esse cara tem moral Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor sair na lua Fala meu parceiro Wander Quem é o cara do momento É o DJ Sanderson, bebê Elas me pedem tudo dentro Mas conheço bem todas as ruas que tô passando Os ventos tão se perguntando Quem é esse favelado na tocha e no ano Bora mexendo tudo, canhoto Vem aí, magrinho, produção Um doce, escaqueado, caqueado Parecia pepetado e tanto raio que brotou Parecia pepetado e tanto raio que brotou Soca cocarina E 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 meu parceiro Felipe Moreno também dá luz e ruído E amanhã tem a segunda na Raseca lá no Batropical Lá no Maracajá vai ser muita onda Menina veneno tocando na pressão E soca cocarina 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 Olha o caqueado, Frank E soca cocarina 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 Alô, meu parceiro Bruninho! E tá chegando mais uma aí do meu parceiro Dunga Promoter! Junto com o paredão, subamos, irmão! Olá, seu Gaetano! O que? Solamanha Dunga! Bota! Alô, meu parceiro Canhão do Buranibura Valdezinho! Antes que a Viséia, picape da placa PSX2 C85, viu? Vai retirar aqui da frente, que o carro quer passar! Bora na pressão! É o DJ Sonson, bebê! Bora lá, DJ Sonson! Taua! Taua! Começou um Abessão, Muschoba! Picape Black Blade O meu parceiro Frank da Nike O meu parceiro Adanay, meu irmão Toda com a vítima Adanay que lá de vigia É o DJ Sandson, bebê E toda a equipe do Algo 70 Beijo, Balorina E joga a mãozinha pra cima Joga lá pra cima, vai fazendo caqueado Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita Segura, 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 segura Lá vai fogo DJ Sandson Joga lá pra cima e ganhada, big show Do jeitinho que meu parceiro Frank dá valor E até tudo zestinho, aniversário do meu parceiro Frank dá Nike O cara do momento vai chegar por lá, bebê O cara do momento Vamos ver se o tabueta entra a noite inteira Vamos ver se o tabueta entra a noite inteira Alô meu parceiro Dunga Pro Molde Sarra no pentão, sarra no pentão, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Um, dois, três, vai! Eu não sou da batida, eu tô da xerega com a palma que eu tava já tava lançando De um lado pro outro, de um quarto, pra sala da sala, pra lá de uma vez em balando Vai me ferir, ferir, ferir E vai sentando pra cima, garoto Fecha os olhos agora e vai morrer no chão Alô meu parceiro Camorim Só na minha voz esse grave parou Só na minha vez, égua E meu parceiro Wander também O meu parceiro Anderson E todo o documento é de show, Gaetano, garoto! Pode o caqueado, caqueado! Pisca a xerequinha, pisca, pisca a xerequinha Pisca a xerequinha, pisca, pisca a xerequinha Dance, dance, dance Dance, dance, dance Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Tá no rock malvadão, do nada vira pantera Tá no rock malvadão, do nada vira pantera Chama! Vai pantera, vai pantera, vai pantera Vai pantera, vai pantera, vai pantera O Diogo Cabo tá tocando e a pantera se revela O cara do momento vai E a pantera se revela Hoje eu vou cair pra pisto, pitbull vai bazar Hoje eu vou cair pra pisto, pitbull vai bazar Tô com o DJ Kawa Mixi, botando pras noiretas Morabê achando tudo, meu gerigio Vai, que é o Kawa Mixi, caralho, só lança a bola Vai, vai, foda Ai, 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 vai fazendo o caquiado Ai, 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 vai fazendo o caquiado Vai dançando, se gingando, vai pra frente, vai pro lado Vai dançando, se gingando, vai pra frente, vai pro lado O meu parceiro Wander E os piloteiros de João Gaetano, meu irmão Agostinho do Ons e do Skolbar, bebê Alô, meu parceiro Wander Alô, meu parceiro Nielson Vai, vai fazendo o caquiado A gente vai pedir licença aí Pro carro da placa NSR 52, 94 Vai sair da frente, viu O parceiro vai sair com o carro dele Acho que é do Dunga pro mundo É o mix da parada Vai ter que descer Vou me segurar Se não me enganar Se não vou me apaixonar Só por você A luz do ar E as estrelas podem passear Vai ter que descer Vou me segurar Certa devagar Bora, bem, achando tudo Hoje no Skolbar, Dunga E meu parceiro Morenão Corpo do meu parceiro Gordo SK, meu irmão Alô, meu parceiro Wagner Adson Gaetano, bebê E você, assim, depois disse que tem mim, bebê Mando uma mensagem, cola no IPG Eu te libero pra subir, descer Vida, de patro, menina, sabe tudo mais assim Todas as amigas do que a perda preferida Nova da rotiça Presta e vem pro cima Vai ter que descer Vou me segurar Se não me enganar Se não vou me apaixonar Não é só por você Olha o caqueado, panda Olha o caqueado, panda Vai ter que descer Vou me segurar Se não me enganar Se não me enganar Se não me enganar Não é só por você 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 E meu patrão Junimba e família Paralito também gostindo Filho abraçando o Sanderson Movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chorando as outras tenta Não tem mulher, quero ver se tu aguenta Bola gostoso e quente fazer careta Fica sua partida e não Fama sua miqueta Tenta pro orelho Para o meu parceiro Sanderson Vou deixar abraçar o meu parceiro Junimba Bola Junimba O melhor depósito de bebidas lá de vigia, meu irmão Ele tá fechado com o gordinho panda, é nóis Sabe o que é nóis? Chupi bem gostoso Mas fica pra mim Quando eu gosto no outro Mas fica pra mim Quando eu gosto no outro Mas fica pra mim Marcos Cauê Alô meu parceiro Anderson Maravanda Productions Olha o Frank Essa tropa eu dou valor Olha o meu patrão Junimba por ali, meu irmão Toda a comitinha humana de ane Os moleque de vigiação barco É foda, enjoado O meu parceiro Valdo e elas Minha irmã Queira abração E meu parceiro Xande o tormento lá de vigia Também curtindo com a gente Queira abração Eles são o único O único E tá chegando aniversário meu parceiro Frank da Nike Já tá tudo certo O Frank tá chegando por lá O cara do momento O cara do momento Vai mexendo E meu parceiro Neto pro monte também, meu irmão O cara do momento Hoje no school bar, bebê E sente que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você E a minha parceira LED vira nova, meu irmão A parceira do meu parceiro DJ Zão é de Elson Eu me rendo e me entrego a você Fábio Mix CD Um canal de setes e CDs ao vivo no Pará Olha mais uma chegando aí É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Canta pra mim Felizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu Alô meu parceiro Canhoto Alô Juniba Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais Se vai abraçando também pro parceiro Juniba O melhorzinho que tá tendo e vigia, meu irmão Tá no coração do Dunga pro monte do Panda O cara que abastece depois do meu parceiro Panda, meu irmão Quando o cara do momento chega a tocar, bebê É pressão do começo ao fim, Franca Mirar Viviane Batidão Qual de nós vai se ver novamente a toques e beijões? Pois se nem não vencer, vai ser tempo perdido pra ambos Alô equipe da Nike, bebê Por amor, nem que seja por uma noite e nada mais Sem obrigação de recomeçar Espiloteiro de São Gaitão Que linda Que matar a saudade não mata Então por que não vem me ver? Esqueci de me esquecer Quero que tu entenda E quanto mais o tempo passar A saudade Alô DJ Zão Edson Tá chegando parceria, minha irmã É o DJ Zão Edson, bebê Alô meu parceiro Vanderbora Anderson E Ani Batidão E vai mexendo tudo na batida Essa aqui é pra você soltar o gogol hoje aqui no Escobar Aqui no Moneário, meu irmão Conchindo ela Conchindo ela Conchindo ela Picape Black Blade Canta Agora quero voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero E um detalhe muito especial O nosso novo projeto hoje E daqui pra frente Só se pando oficial da Black Blade E claro, toda a participação especial do Anielson, meu irmão A hora que o Anielson quiser Tamo junto e misturado Pense no cara humilde O cara que eu toquei do lado dele no barão no domingo passado É um cara bacana mesmo Tem moral constante, o Maranhão, show Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Ai, tu canta, X Abraçado, mas tinha te sentido Mas como se fosse a última vez Vai mexendo tudo na partida Vai girando, garoto Alô, meu parceiro Frank Alô, meu parceiro Frank O homem da Nike, bebê Essa aqui é pra quem tá apaixonado hoje no Escobar Você sabe o quanto eu te quero Nosso amor tomou conta do meu ser E o detalhe muito importante amanhã E o detalhe muito importante amanhã E os beijos Tem luxuoso, tá a matar aqui no Escobar, bebê E leva o delírio a tocar Junto com meu parceiro Luen Lourinho Vou chegar por aqui amanhã DJ Aquela serrada, bebê Amo você E meu parceiro Frank da Nike falou Tá falado, amanhã ele vem de novo No Pará, você no comando espacial E eu na grua eletrônica, fazendo o povo delirar Meu meteoro, explosão de som É a sensação, esclarei de paixão Vem meu meteoro, DJ Nandas vai Junho, calado, meteoro, show E vai mexendo, tudo vai virando, garoto Simplesmente as melhores e as principais, bebê Pra cima! Pra cima! Olha eu não sei viver Simplesmente o carinho, teu amor Olha eu não sei viver Bota pra toda a minha picape Black Blade Sinto tua falta baby, onde você está E agora a parceria fechada com a galera da Nike de vigia Alô Frank Gostou sofrer do baby, logo minha mãe O meu parceiro Frank vive meu trabalho de domingo com o barão E o homem já gostou e veio de novo com o cheque no escobar E vai mexendo tudo uma cancha Alô meu parceiro Valdez Me diga por que não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono Alô meu parceiro Dinaia Não pensa mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava O meu parceiro Magno também tá no circuito Lá de São Gaetano, bora Valdez E não gostou em nosso amor O cara do momento Hoje eu vou te provar Escuta essas palavras Escuta essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua voz pelo meu coração E você deixou de lado Olha a marcante DJ Sanderson Só pra te dizer Só pra te dizer Só penso em você O que? Meu águia de fogo Eu sou Na equipe E toda a equipe do meu patrão Juninho Por ali Minha irmã Só penso em uma águia sobrevola E meu coração é super corte Essa galera enlouquece com essa Dias, Éric e Juninho Chegando o Betinho e o Josimar Alô meu parceiro Frank Tu tá gostindo ele, bebê? É o DJ Sanderson, bebê O tempo tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que dizemos Sinto muito mais do bom Quando durou Aí tu liga, Nara Liguei logo pra ele Mas eu fora de área Eu tô no balneário Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor É aqui no Escobá Parada hoje, Dunga Que pena acabou Só o amor que vem Só o amor que vem São amores que vem São amores que vêm São amores que vêm e que matam Tava louco quando me tocava Eu inocente sempre, sempre me entregava E tô no foguete E um detalhe muito especial Você que é leão Vai sofrer Pode beber, pode beber moral hoje E tá 2 a 0 pro rimo, meu irmão Não, 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 não Se não me amou E diz me amar Me esqueça Não me toque O baixinho da tarde Mas garoto É só onde eu se encontrava Em outros braços Nunca acreditava E hoje é realidade Porque pude ver Olha, Dunga, pro moto E o pneu do teu carro Tá furado, viu Abraça e não me peça Pesque Isso foi a Nadiane, meu irmão Na, 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 na Em casa, leio livro Viro páginas de diário Só assim é que eu consigo Esquecido Alô, meu parceiro Anderson Falou, Juniba Tamo junto, bebê Agora eu consigo respirar Escute agora Eu não quero ser um rosto É que hoje eu me... Vai mexendo Tudo craqueado, garoto E meu parceiro Wander Também por ali E toda a equipe do espiloteiro Lá de Suga então Não vivo sem o seu amor Ao seu lado tão feliz estou Amor, quando te vejo Desperta um desejo E quando escuto a sua voz DJ Sanderson O seu cheiro me envolve Provo dos teus beijos Que me fazem tão feliz O nosso amor é lindo E pra sempre vai durar Aí tu canta a China Tindo o som Do a guia de fogo O amor vai rolar Eu sou da galera do rock Vamos curtir Super fofa, amor Do a guia de fogo Eu passo o S Meu coração é GBR Eu sou da galera do rock Vamos curtir Vamos curtir Super fofa, amor Mas nesse povo Eu passo o S Meu coração é GBR Olha essa aqui Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou e sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites eu penso em ti Todas as noites eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui E a chuva, Nara Chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto teu beijo Todas as noites eu penso em ti Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor O cara do lamento É o DJ É o DJ É o DJ Sanderson, bebê Quando o show pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedindo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis me atender A melhor sensação que eu já senti E nem doer E eu te espero Canta pra Biaxi, bebê O que é medo é porque eu tô feliz Tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô sovelho Vou beijar primeiro e perguntar Não me depor Bora liberar, panda! Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Fala pra mim! Sim, se eu te incomoda Pensa assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque... O meu braço do Frank da Nike é presente Arma na sua cabeça E falou Beija a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Aquele CDção que tu vai escutar no YouTube E vai lembrar daquele casco velho Viu, mano? A culpa é nossa Tu não pode, Daniel Você não pode Cap Black Blade Já que cê não gosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aê Que a culpa é nossa Alô, negão! É o mesmo corpo, só muda a cor Ah, se antes de ter feito feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Saga em setenta Alô, meu parceiro Frank Mentira E sem ser um nó Mais uma, vai! Olha nós aí, bebê! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez O meu parceiro Valdo E elas, garoto Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render? Olha o DJzinho tá fechado Aniversário Frank Nanai Que sonde-se você E fazer de Edilson do Tauá E errou E nada acabou Começando hoje Dia 25 de junho Tá fechado, Edilson! Que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Dividir E abraço pro Valdo Lá de Cachoeira Também, meu irmão E se há Ele é, lascarou E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô Tiago Moreno É Felipe Moreno É Felipe Moreno, meu irmão Bandas Amandio Vachê do Malneário Maracajá Por quê? Junto com a carreta Menina Veneno Será que é tão difícil Perceber que você está Sofrendo Você está sempre se esforçando E ele não está vendo Vai mexendo Que ainda alimenta a esperança Que ele vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai Lembrar De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas conversas vazias que já tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Aí tu canta a Chivalde Esquece esse cara Enxugue as lágrimas Que a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amou pela metade Você amou sozinha Me deixa na batida E vai mexendo Vai virando É o cara do momento O cara do momento Alô, meu baixeiro Adenay Alô, Valdebora Andress Para Vander Aí tu canta a Chivalde Aí tu canta a Chivalde We'll be coming back We'll be coming back We'll be coming back for you Coladinho Pra que brigar Levar tudo a sério Em uma relação Não existe mistérios Não ter ouvidos Pro que o povo vai falar Eu não vacilei Juro não sou culpado Não posso pagar Domingo passado Foi sucesso Total com o barão E hoje outro sucesso Ao lado da minha Picape Black Blade Para de mentir Para de miga Picape Black Blade Visto com outra em meu lugar No domingo Na festa Do Big Song Saudade Eu sei Fui uma tola Por me apaixonar Mas um dia Essa dor toda Você vai passar E eu vou achar Um homem Que me ame de verdade Aí tu canta a Chivalde E de você Não vou nem levar Lembrança Canta aí bebê É mentira Inventaram Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song Saudade Tô tentando te esquecer É mentira Inventaram Saiba não vou te deixar Dizem Patrício Mauro e André Do comércio Vão tocar A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Sempre nome de loja Malda Top Nunca pensei A melhorzinha que tá tendo Sou o Gaetano Bebê Que o sentimento É mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você E daqui a pouco Tô lá em Boa Vista Viagem seu corpo Seu bem Correria hoje Velhão Mas quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços De outra pessoa Ela que eu amo Não vou negar Juro não queria Te machucar Eu sei que vai doer Demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Não sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem E a minha patrônia aí Do Pix O nome é Deboção Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Tu quer saber Eu tô arrepentido Que não falei Do seu ouvido As frases de amor Que não falei Nosso comento Sentimento proibido E toda comitiva Da Nike Eu quer saber Ao lado direito Do Sanderson Bebê Sua roupa é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo Tão sozinhas Sua roupa é minha Domina minha E o que é que as duas Tão fazendo Tão sozinhas Essa aqui Meu parceiro Vando e dá valor Alô Piloteiro De São Gaitão Quer saber Qual seria O meu peso Só na manha Do Aranha Gostinho Do cara da Nike Bebê Tem medo Queria acordar O cara do momento Chega da trementeira O mal na barriga Que ama demais Não suporta uma briga Ciúme demais Faz a gente Sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Só te digo uma coisa Que cheiro gostoso O garoto da favela Tá subindo aos poucos Na humildade Na humildade Não suporta uma briga Chora Chora Embora Eu pensei Aí tu canta sim Embora Vai me dar vontade De você Vai mexendo Vai mexendo Vai dançando Coladinho Não suporta uma briga Não suporta uma briga Você vai comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebra Alô meu parceiro Alô meu parceiro Gorda esse carro O nome de você Mas eu levo você Vai mexendo O som na mão Né garoto E aí Vamos começar Por onde O que é que a gente faz O que é que a gente deve fazer Soluções Se fosse só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de Berlim Se fosse só querer Se fosse só querer Se dependesse só de mim Essa distância De fim O que é o que é que a gente vai se dar Sempre no apoio da nossa polícia militar Minha irmão Vai dar a segurança hoje Aqui no Vasco ao Bar Aqui em Santa Rosa Se vai levando até seis Mais uma do Dunga Promoter Banda 007 Um beijo por minuto 61 horas Mais de mil e quatrocentos E um dia eu tô contando Quarenta dias por mês Dá uns quinhentos meses Alô, Gorgênio Panda! É isso que você me deta Então vai logo me pagando Sem feriados, férias, greve Eu tô aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que foi DJ Sanderson